E aí galera, mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje aí eu vou explicar a vocês de um assessor aí que muita gente nem sabe que existe, né, na vida real E esse aí é o Rodoar, né, o Rodoar que infelizmente não tem no GTS2, mas seria muito top se tivesse e eu vou explicar aqui vocês o que é isso O Rodoar, galera, é um sistema aqui de calibragem, né, dos pneus, é uma calibragem automática, né, que ela fica acoplada aqui à roda do caminhão Olha aí a foto, eu tenho certeza que vocês já viram aí E a função dela, galera, do Rodoar dele, né, é manter a calibragem dos pneus Mas como funciona, galera, o Rodoar aqui funciona, vocês podem ver que ele tem a engrenagem que fica na roda mesmo do caminhão Ele é conectado à roda, né, e também ele possui um reservatório de ar comprimido, né, que fica instalado aqui em algum lugar aqui do caminhão E quando algum pneu aí tem uma queda na pressão, né, mesmo o caminhão estando em movimento, né O Rodoar aqui, ele vai emitir aqui um alerta luminoso e sonoro, né, pro painel Vai ficar instalado aqui no painel do caminhão ou aqui ou até mesmo aqui em cima, né, um painelzinho aqui menorzinho Que ele vai ter aí a luz e também vai emitir um alerta sonoro quando algum pneu estiver descalibrado E daí o motorista vai ver, né, aí com isso ele vai permitir aqui que seja feita a calibragem, né Mesmo o caminhão estando em movimento, né, assim como eu tô saindo, ele vai tá calibrando aí, deixando os pneus tudo igualzinho aí E isso é muito importante, galera E eu vou tá falando aqui da importância, né, no Rodoar, é muito importante aí Eu devia até colocar aqui no GTS2, né Ele mantém a calibragem correta, né, de todos os pneus aí do caminhão que possuem o mecanismo aí instalado Mesmo que exista um vazamento, né, tipo, se esse meu pneu aqui estiver furado, né, esse de trás Ele vai conseguir ficar enchendo o pneu e não vai deixar o pneu esvaziar, né, mesmo estando durante a viagem aí Até você chegar numa oficina aí e conseguir reparar, né, o pneu Você não vai precisar parar o caminhão aí no meio da estrada, né, tendo o Rodoar Também vai gerar uma economia de combustível, né, porque você sempre vai tá andando aí com todos os pneus calibrais, né Gera uma economia de cerca de 6% aí no consumo do seu caminhão com o Rodoar E também, galera, vai aumentar a vida útil dos pneus, né, que eles só vão andar calibrados, né Eles não vão andar descalibrados aí, tendo com o Rodoar E a economia de pneu aí, o aumento na vida útil chega a cerca de 20% Aqui eu tava dando uma pesquisada Então vale bastante a pena aí você instalar no seu caminhão E fica até mais bonito, né, tem gente aí que acha Vocês viram na capa do vídeo aí, né, que eu dei uma customizada aí, coloquei um Rodoar e ficou até maneiro, eu achei, né E o vídeo de hoje foi esse, né, terminando aqui com o caminhão batido Se gostou já deixa aquele like, se inscreve aí no canal que eu vou tá trazendo mais vídeos como esse Valeu! Tchau!